...em frente à família ao reagir a assalto em São Paulo. A defesa da família foi um herói na morte. Três pessoas ficam feridas na explosão de uma casa em São Gonçalo, no Rio. O local já pertenceu a um policial. Tinha plantado essa bomba e quando eles foram ver uma mochila ou simplesmente uma bolsa, explodiu na mão deles. Bandidos explodem caixas eletrônicos e levam pânico a moradores do interior do Pará. Acordei no meio do tiroteio, mas não deu pra ver nada porque não ia me mexer, né? No Rio Grande do Sul, refém morre ao ser baleado durante assalto a banco. General Sérgio Etchegorgen recomenda cautela ao presidente eleito da cerimônia de posse. Uma questão importante ainda não foi decidida. Se haverá o desfile em carro aberto pela esplanada dos ministérios. Futuro governo terá 22 ministérios. Pasta do trabalho será dividida entre justiça, economia e cidadania. Força-tarefa da Lava Jato exige que Antônio Palocci pague quase 70 milhões de reais para ficar preso em casa. O fim do brasileirão. Corinthians anuncia demissão do técnico e o Palmeiras recebe a taça das mãos de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro! 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 Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Serazade. Boa noite! Boa noite! Um policial militar aposentado foi assassinado ao reagir a um assalto em São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi baleada. As imagens são fortes. Três pessoas de uma família estão internadas em um estado gravíssimo depois da explosão de uma casa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O antigo dono do imóvel é um policial militar. Segundo ele, havia uma mochila com explosivos no local. A seguir, para impedir que imigrantes sejam deportados, igreja na Holanda celebra culto sem parar há mais de um mês. O Corinthians, demite o técnico Jair Ventura. A gente volta já já. Depois de nivelar o viaduto que se deu em São Paulo, os técnicos vão usar equipamentos de ultrassom para avaliar a estrutura. A equipe deve levar 15 dias para definir o tipo de obra que será feita no local. 11 pessoas foram presas em uma operação conjunta entre as polícias rodoviária, federal e civil no Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, que desarticulou a maior quadrilha de tráfico de armas e munição do país. Uma reconstituição feita a pedido da ouvidoria das polícias de São Paulo tenta descobrir como é que 4 adolescentes morreram em uma abordagem da polícia em outubro. O órgão concluiu no mês passado que as mortes poderiam ter sido evitadas. As imagens obtidas pelo jornalismo do SBT mostram inconsistências na versão dos policiais militares. A entrada da favela do Ariel... Encontrada em São Luís, no Maranhão, a jovem de 18 anos que tinha desaparecido com a filha no interior de São Paulo. O homem que estava com elas foi preso. Tudo o que o Raul quer... Um avião de pequeno porte com sete indígenas desapareceu em uma região remota do Amapá. Ainda não há informações se a aeronave fez um pouso de emergência ou se caiu na mata. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Justiça de São Paulo pode decidir, nos próximos dias, transferir 15 integrantes de uma facção criminosa para presídios federais. Entre eles, o chefe da organização, Marcos Camacho Marcola. Bandidos fortemente armados atacaram bancos e prédios públicos no interior do estado do Pará. Os criminosos fizeram moradores reféns e invadiram até um quartel da polícia militar. A vereadora de Bom Jesus de Goiás foi encontrada morta dentro do carro no sul do estado. O centro dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam. Isso é um dos maiores percentuais entre os nove países latino-americanos e do Caribe que foram avaliados. O estudo foi feito, foi apresentado hoje pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA. O brasileiro está com dificuldade para manter as contas em dia. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, muitos estão precisando escolher qual dívida pagar. E por falar em devedores, cinco estados não pagaram o 13º salário dos servidores deste ano. No Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, a situação é mais preocupante. O benefício do ano passado ainda não foi totalmente pago. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Etchegói, revelou que o presidente eleito Jair Bolsonaro sofreu novas ameaças. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que o governo Jair Bolsonaro terá 22 ministérios, sete a menos do que o atual governo. As atribuições do Ministério do Trabalho serão divididas em três pastas, Justiça, Economia e Cidadania. O Ministério do Trabalho protestou contra a decisão do futuro governo e reiterou em nota que o desmembramento da pasta é contrária à Constituição. A Força-Tarefa da Lava Jato pediu à Justiça Federal de Curitiba que o ex-ministro Antônio Palocci pague imediatamente 68 milhões de reais. Caso isso não ocorra, os procuradores exigem que o ex-ministro seja preso novamente. O valor da multa estava previsto na sentença de condenação. Palocci cumpre prisão domiciliar há quatro dias. A justiça de Cabo Verde anulou a sentença de três brasileiros acusados de tráfico de drogas. A semana começou gelada no sul do país por causa do avanço de uma massa de ar frio. Os moradores de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, saíram de casas cheios de roupa. Este casal apelou para o chimarrão. A terça-feira será mais um dia com muita chuva no centro-oeste, no sudeste e no norte do país por causa de um corredor de umidade influenciado por uma frente fria na costa da Bahia. No sul do Pará, a transamazônica virou um lamaçal. Com pista lisa, esse motorista não conseguiu parar e bateu de frente no outro carro. Os veículos passaram horas na estrada atolados. Nas áreas mais escuras do mapa podem ocorrer novos temporais. O tempo firme predomina em boa parte do centro-sul. No extremo sul gaúcho, chove de forma pontual, sob o efeito de uma área de baixa pressão atmosférica. O dia começa com mínima de 14 graus em Porto Alegre. Em Aracaju, faz 26 graus nas primeiras horas. À tarde, a temperatura dispara e chega aos 28 graus na capital gaúcha. O calorão persiste no centro do país, com máxima de 34 graus em Cuiabá. Terça-feira, com pancadas de chuva e retorno do calor na capital paulista, máxima de 29 graus. Na quarta-feira, a chuva persiste intercalada com períodos de sol e faz até 32 graus. Só na quinta-feira que para de chover. Uma igreja holandesa está há quase mil horas celebrando um culto sem parar. Os pastores querem impedir a entrada da polícia e protegem uma família de imigrantes armênios ameaçada de deportação. Sérgio Uchi. O croata Luca Modric venceu há pouco o prêmio Bola de Ouro da tradicional revista France Football. No Brasil, o Corinthians anunciou hoje a demissão do técnico Jair Ventura. No Brasileirão deste ano, o time fez a pior campanha desde 2007, o ano em que foi rebaixado. A Polícia Militar de São Paulo disse que os PMs foram hostilizados e agredidos com garrafadas e pedradas e que por isso reagiram. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.